Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Na nossa série Culturas de hoje, nós vamos falar sobre a mandioca de mesa. Essa foi uma das culturas que muita gente pediu aqui nos comentários, mas vamos lá, vamos começar. Primeiro falando um pouco sobre o plantio da mandioca de mesa. O plantio é feito com segmentos do caule. Esses segmentos do caule nós chamamos de manivas, o Brasil todo conhece como manivas, que tem entre 15 a 20 centímetros. Eles vêm normalmente de caules ou ramas sadias. São necessários cerca de 20% da rama produzida em um hectare. Quando a gente fala de 20% da rama produzida em um hectare, ou seja, de toda a produção que eu tive em um hectare, eu separo 20% das ramas para poder estar fazendo o plantio. Ou seja, entre 4 a 6 metros cúbicos em volume estéreo para plantar um hectare. A profundidade de plantio deve ser de 5 a 10 centímetros. Se a profundidade for maior que isso, pode diminuir bastante a produtividade. Dificulta o arranquio e provoca uma quebra das raízes na hora da colheita. E alguns fatores indesejados em mandioca de mesa. Época de plantio. O plantio pode ser feito de maio a outubro. Isso aqui é apenas uma sugestão. Isso aqui eu tirei do sudeste. Mas se você mora no sul, isso pode variar um pouco. Em síntese, a mandioca é plantada em todos os meses do ano. A gente consegue produzir mandioca em todos os meses do ano. Em recomendações em geral, em alguns experimentos, a gente tem de maio a outubro como os meses para melhor produção na hora do plantio. Quando não há umidade suficiente no solo, na hora de se fazer o plantio, a gente deve utilizar a irrigação suplementar, embora essa prática nem sempre proporcione rendimento econômico. A irrigação na mandioca, em grande quantidade, ela acaba sendo mais prejudicial do que benéfico. Então, a não ser que o seu solo esteja muito seco, aí sim você deve estar fazendo a irrigação na hora de estar fazendo o plantio. Plantios antecipados são mais produtivos e o manejo é um pouco mais fácil de plantas daninhas e controle de erosão. Plantios tardios têm maior produtividade. Então, depende muito do seu manejo, da época, de como vai ser a sua produção. O espaçamento ideal para a cultura da mandioca. O espaçamento deve ser planejado de acordo com as máquinas que vão ser utilizadas nos procedimentos de plantios, tratos culturais e colheitas. No geral, os espaçamentos mais utilizados são 1 a 1,30 m entre linhas e 1 m entre plantas. Vai originar a população em abaixo de 10 mil plantas por hectare. Se o espaçamento for maior, eles proporcionam colheitas precoces com boa produtividade porque tem menor taxa de descarte. Ou seja, produzem menos raízes pequenas que não atendem ao padrão comercial. Isso acaba sendo comum na cultura da mandioca. A gente tenta descartar algumas raízes pequenas que não atendem ao padrão comercial. Então, quando o espaçamento é maior, ele vai proporcionar colheitas precoces com boa produtividade, diminuindo o nível de descarte. Se o espaçamento for menor, ele tem maior produtividade quanto quando colhidos tardiamente. Por quê? Mais raízes atingem o padrão comercial. Beleza? Bom, calagem. A cultura da mandioca. Falando da cultura da mandioca de mesa, é uma cultura bem tolerante às condições de acidez do nosso solo. bastante sensível ao alto pH. Então, solos mais alcalinos não são interessantes. E a solos salinos. Não sendo observado aumento significativo da produção com doses mais elevadas de calcário. Então, não é uma cultura que a gente consegue colocar uma grande quantidade de calcário. Ou seja, a gente não eleva tanto a saturação por base. Para você ter uma noção, a média de saturação por base da mandioca de mesa é de 40%, que não ultrapassa 2 toneladas por hectare de calcário. É o máximo que eu possa estar colocando por hectare. Se você colocar quantidade excessiva de calcário, pode ocasionar deficiência de zinco e manganês nas plantas. Tá bem? Bom, a mandioca de mesa, ela somente deve ser cultivada em solos com TO de matéria orgânica de médio a alto e de boa fertilidade com TO de nutrientes balanceados. Apesar de ser uma cultura que ela é bastante tolerante ao pH ácido, a fertilidade dos solos, não. A fertilidade dos solos tem que estar em dia. Quando eu falo fertilidade, eu estou falando de matéria orgânica, eu estou falando dos teores de nutrientes balanceados, tá? Eu estou falando desses fatores. A cultura da mandioca de mesa é uma cultura que você tem que ficar muito atento à questão de matéria orgânica. Solos férteis, as raízes têm período de cozimento mais amplo, tudo bem? O que é aí um padrão comercial, né? Isso aí é algo muito importante para o comércio. Bem como uniformidade no tempo de cozimento entre as raízes da mesma planta. Então, o meu cozimento, ele acaba tendo uma uniformidade maior das raízes da mesma planta. Então, para a gente, isso daqui é muito importante. Então, você tem que ficar ligado à fertilidade do solo. Outro ponto importante é que solos com excesso de calagem e baixo teor de fósforo não são favoráveis ao cozimento. Esse ponto é outra questão importante. Mas, a aplicação de adubos orgânicos apresenta resultado em mais favoráveis que a adubação química. Isso aqui é algo interessante. Então, a adubação orgânica, eu nem coloquei aqui em valores reais, porque isso vai depender de como você faz esse manejo, se você utiliza o material verde, se você faz rotação de cultura. Então, você pode estar colocando, por exemplo, 15, 10, 15, 20 toneladas de esterco de gado. Você pode diminuir um pouco para esterco de frango. Então, esse manejo depende de você. Mas, para a adubação química, eu vou te dar algumas dicas importantes. Olha só. Na hora do plantio, a gente vai colocar aí até 10 kg por hectare de nitrogênio. Esse ponto é importante. E o fósforo, ele vai variar de acordo com a sua análise de solo. Eu coloquei aqui com fósforo, com extrator resina. No extrator resina, então, por exemplo, abaixo de 6, se você pegou a sua análise de solo, e o fósforo está abaixo de 6, nós vamos colocar 80 kg por hectare de fósforo. Se estiver entre 7 e 15, nós vamos colocar 60 kg por hectare de fósforo. Se estiver entre 16 e 40, nós vamos colocar 40 kg por hectare de fósforo. E se o seu fósforo, na análise de solo, estiver acima de 40 mg por decímetro cúbico, isso com o extrator resina, nós vamos colocar 20 kg por hectare de fósforo. Já o potássio, também dependente de análise de solo. Se estiver abaixo de 0,7 milimols por decímetro cúbico, nós vamos colocar 60 kg por hectare. Se estiver entre 0,8 a 1,5 milimols por decímetro cúbico, nós vamos colocar 40 kg por hectare de potássio. Se estiver acima de 1,5, nós vamos colocar 20 kg por hectare de potássio. E o zinco, que é um micronutriente importante, se ele estiver abaixo de 0,6 mg por decímetro cúbico, nós vamos aplicar 4 kg por hectare de 5. Entre 0,6 a 1,2, nós vamos colocar 2 kg de zinco. E se estiver acima de 1,2 mg por decímetro cúbico, não há a necessidade de fazer a aplicação de zinco. Isso daqui no plantio. É muito importante que você verifique esses dados na análise de solo para fazer a adubação química de forma correta. A cultura da mandioca é uma cultura que é muito sensível ao desequilíbrio nutricional. Então, você tem que ficar muito ligado a isso daqui. Bom, e em cobertura? Em cobertura, a gente vai fazer uma complementação com nitrogênio, cerca de 30 a 60 dias após a brotação, com até 40 kg por hectare de nitrogênio. Você pode diminuir um pouco aí, de acordo com o seu manejo do solo nos anos anteriores. A gente vai dispensar ou usar a menor quantidade de nitrogênio, de acordo com o histórico da área, ou com a intensidade do verde das folhas da mandioca. Se você ver que as folhas da mandioca estão muito verdes, você diminui um pouco a quantidade de nitrogênio. Isso aqui vai de uma interpretação local na hora de se fazer essa adubação. Ou se, em manejos anteriores, você já utilizou uma grande quantidade de nitrogênio, você pode diminuir. Porque doses altas de nitrogênio na cultura da mandioca pode ser prejudicial. Em caso de suceder a outra cultura bem adubada, pode até dispensar a adubação nitrogenada. Então, se você tem certeza que anteriormente você fez uma adubação nitrogenada muito bem feita, colocou uma grande quantidade, agora você pode dispensar na cobertura. Não há necessidade de outro nutriente. A adubação de plantio tem que ser bem feita. Lembra manter sempre o nível de matéria orgânica. Controle do mato. Outro ponto importante, além da adubação. O controle do mato é a prática cultural mais importante da cultura da mandioca. Principalmente na fase inicial de crescimento. É quando a planta cresce lentamente e ela pode ser totalmente dominada por plantas invasoras ou aí ter algumas perdas na produção, além de dificultar a colheita. Para que a gente possa realizar um bom controle de mato, a gente deve levar em consideração a composição florística e o nível de infestação das plantas invasoras. O controle de mato pode ser feito com cultivadores logo após a brotação, capina manual e também pela aplicação de herbicida. Isso vai depender de qual o seu nível tecnológico. Nos plantios tardios, o mato deve ser rigorosamente controlado 110 dias após o plantio. Em solos com altas infestações de plantas invasoras, plantios mais adensados, eles proporcionam maior cobertura de solo e podem ser importantes auxiliadores aí na hora de fazer o seu controle do mato. A aplicação de herbicida normalmente é mais utilizada quando a gente tem áreas maiores. Bom, por fim então chegamos à colheita. As raízes podem ser colhidas durante todo o ano, desde que tenham tamanho adequado ao mercado e boas características culinárias, com destaque para o cozimento, como eu já disse anteriormente. A época mais favorável é o inverno, quando as plantas têm entre 8 a 14 meses. Nos meses de agosto, setembro e outubro, as plantas rebrotam e a qualidade culinária fica comprometida. Então essa não é uma época boa para você estar fazendo aí o seu arranquio, fazendo aí a sua colheita. Nos plantios tardios, feitos em locais quentes ou mesmo em anos com temperatura de inverno mais elevada, as plantas podem passar o inverno sem interromper o ciclo de crescimento. Aí nessas condições a qualidade culinária é menos afetada. Então não tem problema se você fizer aí a colheita nessa época. Bom, raízes pequenas ou finas que não tem padrão comercial é abandonada no campo, beleza? Pessoal, então essas aqui foram algumas informações importantes para quem trabalha com mandioca de mesa. Essas aqui são informações muito atualizadas, importantes aí para que você possa estar ou prestando assistência ou se você é produtor de mandioca, para que você possa estar utilizado. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei correr o máximo possível, porque normalmente nossos vídeos da série Cultura são pequenos, então a gente não pode atrasar muito aqui. Então espero que você tenha gostado e se ficou alguma dúvida pode estar colocando aqui embaixo. E sugestões para as novas culturas coloque abaixo desse vídeo. Forte abraço!